Hoje no Istanbul Guys eu tenho a grande missão de conseguir a skin mais rara do Monopoly Será que eu vou conseguir? Eu comprei um monte de gemas pra tentar essa super skin Vamos ver aqui na loja como que é essa super skin galera Chegou o novo pacote do Monopoly e olha aqui Roda senhor Monopoly Galera, tem o Mr. Monopoly Também tem Monopoly Board E também tem Monopoly Cash Monopoly Cash eu só tenho 2% de chance de conseguir Ou seja, é muito difícil galera Mas nós vamos tentar nesse vídeo Será que essas 1.900 gemas vai ser o suficiente pra conseguir esse Monopoly Cash? Cara, eu acho muito difícil Mas se não der certo, vamos ter que gastar mais Então bora lá galera Não se esqueçam, já vai deixando bastante like nesse vídeo Bastante like Também inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito Clica no botãozinho aqui vermelho aqui embaixo pra você se inscrever E se você quer ver mais vídeos aqui de Istanbul Guys Não se esqueça Comente aí no campo dos comentários, tá bom? Então bora lá galera Uma rodada Uma rodada custa 90 geminhas 10 custam 900 Ou seja, a gente tem 21 chances de conseguir o Monopoly Cash Porém, 2% apenas É muito, muito, muito difícil galera Vamos lá, vamos tentar Eu não gosto de colocar 10 diretamente Porque vai muito rápido E eu acho que as chances é muito, muito pouca galera Então vou fazer o seguinte As 11 primeiras As 11 primeiras Eu vou tentar Uma por uma Até conseguir o Monopoly Cash Já pensou que a gente consegue de primeira? Ia ser muito doideira né galera Vai, bora lá Comente aí sorte Quem comenta sorte vai ganhar coraçãozinho gostei E eu tenho certeza que quem comentar Vai tá ajudando a gente Conseguir essa super skin Bora lá Primeira rodada Vamos ver galera Nossa, é 2% de chance É muito pouco É pouquíssimo Olha lá ele passando ali Ele passando Mas se eu conseguir pelo menos o Sr. Monopoly ali ó Já é bem legal ó Consegui 15 Olha Consegui 15 do Sr. Monopoly Olha que legal a skin Ela é preta e branca galera E também tipo umas faíscas assim ó Como se fosse antigo Muito legal mesmo né Beleza Vamos tentar Mais uma rodada galera Mais uma rodada Me desejem sorte Vai, bora, bora, bora Eu tenho certeza que a gente vai conseguir nesse vídeo Pelo menos o Sr. Monopoly E também o tabuleiro Eu acho que a gente consegue galera Não é possível Não, 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 não Galera Batou na trave Ai Monopoly board galera Pelo menos o Monopoly board a gente conseguiu Caraca galera Batou na trave Meu Deus do céu Vai, vai Mais uma Mais uma Vamos rodar mais uma vez Porque eu tô pressentindo que vai Vai vir galera Vai vir Vai vir Eu creio que vai vir Não vai ser nessa né Não vai ser nessa Porque já passou pra lá Beleza Doze pelo menos Do Sr. Monopoly Galera Doze do Sr. Monopoly Vamos lá Mais uma Essa foi a terceira galera Essa foi a terceira Quando sobrar novecentos A gente gira dez Tá Quando sobrar novecentos A gente gira dez Mais, 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 mais Não galera Oito só Do Sr. Monopoly Beleza Vamos lá Vamos lá galera Que eu tenho certeza que nós vamos conseguir Beleza Eu acho que essa daí foi a quarta rodada Vamos para mais uma galera Mais uma, mais uma Por favor, por favor Monopoly cash Monopoly cash Por favor galera Meu Deus do céu Ai já passou pra lá Então a gente não vai ganhar nessa galera Não vamos ganhar nessa Dez Do Monopoly board Beleza Vamos para mais uma Essa daí é quinta galera Vamos lá Nossa senhora Eu estou muito nervoso galera Eu estou muito Mas muito nervoso mesmo Vai, vai, vai Essa é a sexta né pessoal Vai, vai Agora, 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 agora 80 do Monopoly board Tem ali Olha De novo na trave galera Tem um ali que é 80 Se você bater Já vai desbloquear na hora Que doideira Vamos lá Vamos lá Para mais uma Mais uma rodadinha pessoal Mais uma rodadinha Não é nada fácil galera 2% de chance É pouquíssimo É pouquíssimo Chance Olha só 80 80 Ai não Saiu no 8 galera Meu Deus do céu Negócio é complicado É difícil Galera 2% de chance É quase nada né 2% de chance É quase nada De 100% Você tem 2% de chance É muito Mas muito difícil mesmo Olha lá 8 de novo Ai galera 8 de novo Não é possível Tá Vamos lá Mais uma vez Mais uma vez Nossa Tá chegando Cara Quando chegar no 900 A gente vai colocar aquela rapidona de 10 lá E rezar né Rezar para ver se a gente consegue Olha só Já passou Então nós não vamos ganhar ele 5 5 a 5 galera Monopoly Caraca velho É muito complicado Muito difícil mesmo Vamos lá Mais uma chance Mais uma chance Bora que bora Bora que bora galera Sorte sorte Comentem bastante sorte Comentem bastante sorte Ai não 12 12 do Monopoly board galera 12 do Monopoly board Não é possível galera Não é possível Bora lá Mais uma Mais uma Mais uma Vai 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 Agora agora galera Agora agora Vai 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 agora Ai não Já passou para lá Então não vai cair Porque ele diminui a velocidade Meu Deus do céu Eu vou ter um treco galera Eu vou ter um treco Será que não vamos conseguir Será ó Temos aqui ainda 1.005 geminhas Para a gente tentar 1.005 geminhas Ai 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 Beleza Vamos lá Vai 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 Mais uma Mais uma Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Bora 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 Vai 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 Ih já passou galera Já passou Não tem como conseguir Já passou Não tem como conseguir Beleza 10 Vamos lá Pelo menos os dois personagens A gente tem que desbloquear Pelo menos os dois personagens A gente precisa desbloquear Beleza Sobraram 900 geminhas Galera 900 gemas Eu não gosto muito Mas eu vou tentar Fazer aqui 10 vezes É isso mesmo Ele vai 10 vezes Rapidão assim E vamos ver Vamos ver Se der sorte Se der bom Deu bom Se não der bom Fazer o que Pelo menos a gente tem que tentar Desbloquear O Mr. Monopoly E o Monopoly Board Beleza Então bora lá 900 gemas 10 tentativas Partiu 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 Bora pra primeira Pra primeira Qual vai ser a primeira Vamos ver Ai oito A primeira já foi oito Beleza Passa pra próxima Já tá rodando de novo Chance 2 Chance 2 Chance 2 Já não vai ser 15 do Monopoly Board Vamos pra terceira Agora Concluído Liberamos o Monopoly Board Galera Que legal Terceira tentativa Terceira tentativa Vamos ver o que vai cair Monopoly Board De novo Que a gente já desbloqueou Eu não quero mais esse Não quero mais esse Mas vai pra pontinho ali Pelo menos Esse foi o terceiro Vamos para o quarto Agora vai O quarto Banco duplicado Olha ganhei um monte de coisinhas ali Que depois a gente pode tentar Outra skin Beleza Quarta Just De novo Monopoly Board Galera De novo Monopoly Board Nem o senhor Monopoly Tá vindo Como assim Eu acho que agora é a quinta Né galera Eu acho que agora é a quinta Chance Então bora ver Pelo menos bastante daqui Quinta chance Quinta chance Vamos ver o que vai cair Ai não 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 Pessoal Batemos na trave Sexta chance Sexta chance Sexta 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 chance Ah não Monopoly Board Não Ai não é possível Galera Não é possível Vai Sétima chance Sétima chance Temos pouquíssimas chances Galera Conseguimos 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 Eu não acredito Consegui Galera Não acredito Eu não tô nem mais aí Não tô nem mais aí Galera Eu consegui Eu não estou Não estou acreditando Galera Eu não tô acreditando Faltava Essa é a última Né Essa é a última Eu não consegui O Monopoly Eu não consegui O Sr. Monopoly Eu não tô acreditando Eu pensei que ia conseguir O Monopoly Board E ia conseguir O Sr. Monopoly Ah não Essa agora é a última Galera Eu Não estou Acreditando E ainda Conseguimos O Sr. Monopoly Ou seja Conseguimos Todos Meu Deus Do Céu Galera Conseguimos Todos Sr. Monopoly Monopoly Board E Monopoly Cash Galera Eu tô muito feliz E agora vamos jogar Com Monopoly Cash Olha só Galera Vamos começar O nosso joguinho Já estou de Monopoly Cash Muito da hora Olha que skin Mais da hora Nossa Eita Mas eu tô Meio mal Galera Eu tô um pouco mal Acho que é meu nervosismo Eu passei muito nervoso Foi complicado A missão foi difícil Vamos ver aqui Pula pra cá Boa Deu certo Pula pra lá Não Galera Eu já fui eliminado De primeira Cê é doido Eu já fui eliminado De primeira Mandei muito mal Mas o importante É que nós tivemos Sorte De conseguir aqui A esquizinha Monopoly Cash Galera Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado demais Desse vídeo Não se esqueçam De deixar bastante like Pra eu trazer mais vídeos De Stumble Guys Aqui no canal Beleza Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau